Bem, vamos começar a entrevista com a atriz de Eu Sou Você do Trevol. Você poderia colocar uma camisa, por favor? Não. Qual foi a sua reação após descobrir que ficou no corpo de um homem? Foi horrível. Toda vez que eu via uma moça boazuda, o negócio levantava e eu levava a porrada dos namorados das moças. Qual foi a cena mais difícil? A do sexo. Não sabia onde ia colocar. Você pagou algum mico fora das gravações? Sim, um cara me desafiou a quem fazia xixi mais longe. Como eu não sabia usar aquilo, acabei molhando a cara dele. Bom, você gostaria de virar homem de novo? Erwinem. Estava com saudades dos meus melões e das minhas coisas de baixo. Bem, agora a última mas mais difícil pergunta. Qual é o seu nome? Não faço ideia. Olha nos créditos da última parte. Bem, obrigado pela entrevista. Você foi um belo ator. Foi mal, quer dizer, atriz? Tchau, tchau, tchau.